Presidente, faço um rápido e triste registro sobre a situação da saúde pública no Amapá. A empresa Primo José, que fornece alimentação para os hospitais estaduais do Amapá, ameaçou suspender o fornecimento de alimentos aos pacientes do Hospital Alberto Lima, da Maternidade Mãe Luzia, dos hospitais estaduais de Santana e de Oiapoque e dos Centros de Atenção Psicossocial 1 e 2, porque está sem receber do governo do Estado. Os funcionários da empresa estão com salários atrasados há 120 dias. Depois que a situação veio a público, a Secretaria de Saúde acordou, na quinta, 26, de pagar parte do débito. Semana passada, a Casa de Apoio aos Pacientes em tratamento, fora de domicílio, portadores de câncer, em especial em Belém, teve energia cortada. Mais de 20 pacientes, muitas crianças e seus familiares estão no escuro e passando calor. Também, semana passada, uma gestante deu à luz seu bebê no chão da maternidade Mãe Luzia, apesar do esforço dos servidores que trabalham com superlotação e sem insumos. Enquanto ocorrem essas situações desumanas, de alto estresse para pacientes e servidores, a maternidade de parto normal da Zona Norte ainda não foi terminada pelo governo Valdês. Camilo, do PSB, deixou a maternidade 95% pronta em quase três anos. Há três anos atrás, Valdês não conseguiu fazer os outros 5%. Sem contar o desemprego que assola o Amapá, o parcelamento dos salários dos servidores, o inchaço da folha de pagamento com comissionados, a demissão de vigilantes das escolas, a constante interrupção no fornecimento de energia, a água de má qualidade distribuída pela companhia estadual, a insegurança e a violência que tomam conta do Estado e ameaçam nossos jovens, mães, pais e pais de família, trabalhadores que têm receio de sair de casa. É caos vergonhoso e assustador que toma conta do meu Estado, o Amapá, nos governos de Valdês Góes e seu grupo político ligado à Sarney. Obrigada, senhor presidente. Eu peço a divulgação dessa minha fala na voz do Brasil. Por favor, obrigada. Deferido.